Olá! Se você começar a fazer cosquinha em mim e eu acidentalmente te bater, te machucar, quebrar alguma coisa sua ou te matar, a culpa não é minha. Foi você que começou. E eu aposto que isso já aconteceu com você alguma vez. Alguém começou a fazer cosquinha em você, você bateu na cara da pessoa e a pessoa ficou com raiva de você e você se sentiu sinceramente mal por causa disso. Mas acredita em mim, a culpa não é sua. Cosquinha! Meu nariz! Ai, você quebrou meu nariz! Desculpa, desculpa, eu não queria fazer isso. Desculpa, desculpa. Cosquinha é uma coisa que te transforma em outra pessoa. Você perde completamente a noção do que é certo, o que é errado, o que machuca, o que não é. É um desespero interno em forma de risada. Depois que você entra no estado mental da cosquinha, a pessoa não precisa estar realmente fazendo cosquinha em você. Basta ela ameaçar fazer cosquinha em você, que você já sente tudo. Toda a tensão da cosquinha. Cosquinha! Não, 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 não. Ei, calma, não tenho que ir fazendo você ainda. Para com isso. Não, não. Para. Cosquinha, inclusive, deve ser um método de tortura muito bom. Te amarram, falam ou você me dá a informação que eu quero, ou eu faço cosquinha até você não aguentar mais. Eu, eu falaria. Sério. Muito rápido. Ninguém gosta de cosquinha. Por mais que você esteja rindo, aparentemente feliz, você está chorando por dentro. Eu sinceramente queria saber por que o nosso corpo faz isso com a gente. A gente começa a rir quando na verdade a gente está sofrendo dores terríveis. Eu não sei se você pode considerar aquilo dor, mas é uma sensação horrível. Se alguém me perguntasse se eu prefiro receber um soco na cara ou cosquinha, eu não sei. Talvez um soco na cara, porque determinar é mais rápido. Tem todo um sadismo na hora de você fazer cosquinha em alguém, porque você sabe que aquela pessoa está sofrendo. Mas é engraçado de assistir, eu sei, porque eu gosto de fazer cosquinha, apesar de eu odiar receber cosquinha. No vídeo passado eu falei que eu ia sortear uma tatuagem. E a sorteada foi a Michelle de Mota. Eu também queria muito agradecer a Matias pela nova vinheta. Ele também tinha feito a última e ele resolveu que eu estava na hora de mudar e me mandou outra. Que ficou maravilhosa. Muito obrigada, Matias. E mais uma vez, não se esqueçam de votar para mim para o NextUp. O link está aqui embaixo. Vocês podem votar todo dia até dia 28 de fevereiro. Muito fácil, só clica aqui embaixo, dá joinha e clica em permitir. Só isso. Uma vez por dia. E vocês vão estar me ajudando muito. Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar like aqui embaixo. Cosquinha! Desculpa, desculpa. Foi muito sem querer, eu não queria ter desfaqueado oito vezes. Nove! Nove, desculpa. É que eu detesto cosquinha.